Salve galera, Douglas Blunt na área com mais um vídeo para o canal de Last Day E hoje é uma dica muito importante que eu vou trazer para vocês Para poder fazer o backup dos seus arquivos do jogo Para você não estar perdendo a sua conta Quem pediu esse vídeo foi o Thiago Outras pessoas também, outros inscritos já me pediu esse vídeo Decidi trazer para vocês Primeiramente você tem que ter esse aplicativo aqui no seu celular Play Games, tá galera? Para você poder... Essa é uma das formas, tá? Aqui você vai salvar o seu e-mail, tá? E todo o progresso do seu jogo Toda vez que você entrar no seu jogo Ele vai salvar nesse e-mail Então é extremamente importante que você tenha instalado este aplicativo Vou deixar o link na descrição Vou estar mostrando aí o porquê é importante Quando você loga e entra no servidor Aparece lá a conta do Google conectada, tá? Então toda vez que você entra no mapa e fica aquele carregamento Você vê que demora aquele carregamento, né? Ele está salvando ali no seu celular, tá? Na pasta do celular E está salvando também na conta do seu... Do Google, tá? Do seu... Aqui do... Da Play Games Então é extremamente importante E principal É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? É... Tá... É... Configurando, instalando e... Colocando a sua conta aí, tá? Do Last Day aqui dentro, tá? É uma garantia aí Mesmo se você desinstalar o celular Volvado e tal Se tiver conectado a sua conta ali Você vai poder baixar no seu celular E salvar, tá? E a outra aí que é fazer o backup, tá, galera? Que é extremamente importante Você tem que ter o administrador de arquivos, tá, galera? No meu caso eu já tenho já o administrador de arquivos aqui no meu celular, tá? Mas só que... Se no caso o seu celular não tiver Você vai lá na Play Store, tá? Ou no Google Play, é... E escolha lá um de sua preferência Eu não vou deixar nenhum aí, tá? Porque tem muitos aí que pode... Você pode não gostar E falar Ah, eu não gostei desse e tal Isso não é o critério do vídeo Eu tô ensinando como fazer o backup, tá? Ó O meu, no caso O meu celular aqui Você vai na pasta Android, tá? No seu também, na pasta Android Mas no meu aqui É que o modelo é diferente, né? Do seu, talvez O meu LG Q6 É... Você vai... A pasta Android já tá aqui, tá? No frequentemente usado Mas só que você... Ó, a minha... A minha tá aqui, ó Todos os arquivos Você vai procurar ela aqui, tá? Aí nesta pasta aqui Tá vendo data Não precisa copiar a pasta toda, tá, galera? Você clica aqui É... Você vai procurar Zombie Survival, tá? Ó, essa pasta Você não precisa copiar a pasta toda Às vezes ela pode aparecer lá embaixo, tá? O meu celular já é diferente, né? Que nem eu mencionei Ela tá aqui em cima Então você clica Você vai... Files E vai aparecer esses arquivos aqui Eles não vão tá... Eles vão tá... É... Não vai tá mostrando os números aí pra vocês Porque eu não vou mostrar o meu número do jogo, tá? E você também não mostra o seu pra ninguém Você vai copiar tudo, tá? Ó, você... Ó, deixa eu voltar aqui Pra... Cancela, tá? O meu, no caso Eu não sei como é que funciona o seu celular Eu vi nos três pontinhos aqui, ó Você procura onde que fica... Tecla de copiar, tá? Aí copia os arquivos Beleza Opa, desmarquei Ó, copiou Não, não copiou não Opa Copiou, tá? Aí você vai... Tem a opção aí de salvar no seu memória interna No celular No cartão de memória Eu prefiro salvar na memória interna, né? Vai saber se seu cartão dá algum conflito aí Então, salve na memória interna É... Aí você pode criar uma pasta aqui fora mesmo Mas aqui fora aqui Meu, eu odeio esse monte de pasta, meu Eu tenho que apagar essas pastas Então eu entrei em Android aqui Só tem duas Criou uma nova pasta É... Vamos ver... É last... Opa Last day Nossa É... Be... Opa Be... Cap Nossa, mano Be... Cap Aí, nossa Tá escrevendo tudo errado Last day Be... Cap Tá? Aí você abre essa pasta E copia os arquivos Aqui dentro Seu jogo Tá salvo Qualquer coisa que acontecer Por exemplo Você... É... Morreu Você morreu, tá? É... Antes de você É... Entrar no jogo Você salvou aqui o backup E você morreu Aí você vem cá Copia Tá? Ou... Outra coisa Você limpa dados Tal Você limpou dados Ou clicou em reviver sem querer Puts Tá? Ou também limpa dados Mas só que Limpou Não foi Aqui ó... Aqui ó... Você vai copiar Todos esses arquivos Aqui Tá? Ó... Você copia todos Aqui é o seu... É o seu último save Tá? O que você tem que fazer Você marca um dia Tipo... No calendário aí Se você... De três em três dias Todo dia É... De um... Semana em semana Tá? É... Você decide aí Tá galera Mas o importante É você sempre tá fazendo Assim antes de alguma atualização Ou antes de alguma coisa É importante você ter É o backup Do seu jogo salvo Pra se caso Acontecer algum bug Alguma coisa Aí você Vem aqui Tá? Você copiou Aí você Vai em Android Aí tá... Aí tá vendo Last day aqui ó Você vai em data Zombie Zombie É... Você viu ali Eu acabei passando rápido E files E você vai dar Colar aqui Tá galera? Colar Vai pedir pra substituir Você Cola E substitui Que... O jogo Que você salvou Lá Antes de Tá morrendo Ou tá fazendo Qualquer outra coisa Ou tá só simplesmente Aí se prevenindo Né? Pra alguma coisa É isso Tá galera? Então é extremamente importante Você tá fazendo Esse procedimento Tá? Tem aí O Play Games Instalado Faça aí O backup Do seu jogo Tá? Então Esse aí foi o vídeo Do canal Eu espero que vocês Tenham gostado Tá? Deixe sua avaliação No vídeo Espero aí Você no próximo Vídeo Falou Vídeo